E aí, rapaz, tudo resolvido já aqui no banco, certinho, tudo pago ali, tá ligado? Fuso, a gente comprou algo ilegal, né? Então tem que pagar as parcelas, tudo certinho. Opa, pera que tá alguém me ligando aqui, velho. Deixa eu parar aqui certinho. Deixa eu ver quem quer nessa parada aqui, velho. Vai, que bala bala quer, pô? Alô? Ah, e aí, Chipito? Fala, parça, o que você tá querendo aí, mano? Qual que é as ideias? Aí, mano, já tô aqui naquele parceiro aí meu, tá ligado, mano? Que mexeu na vanzinha lá. Ah, a gente levou lá a vanzinha que a gente furtou, mano? Sim, mano, ó, o barato já tá louco, hein, tio. Oh, aí sim, mano, ó, você já tá aí então? Faz o seguinte, dá uma esperada aí que eu vou chegar aí já já, viu, mano? Você tava resolvendo umas paradinhas aqui na rua, mas já vou colar, demorou? Demorou, mano. E, ó, eu tô com a sua motinha, viu, mano? Eu peguei ela lá, mano, pra poder fazer escorreria que é mais rápido. Ah, de boa, mano. Se liga. Fala logo aí que eu não tô aguentando o fedor do Jão, não, mano. Porra, mano, ele precisa tomar banho logo esse maluco aí, mano. Mas tô chegando aí, viu, ó, dá uma segurada aí. Demorou. Falou, fiote, é nóis, tamo junto. Cê é louco, parça. Esse Jão aí também não toma banho, tá maluco, tio? Fica ligeiro aqui, que se aparecer alguma polícia aqui, tá ligado? Os caras podem embaçar com nós, mano. Ó o cara moscando ali, vai fácil, a gente não vai passar o bote naquele celular, hein, truta. Rapaz do céu. Vamos ser máfia, atalha esse nóis aí, pô. Tô tirando, hein. Agora vai, agora... Ih, olha lá. Tá de caô com nós mesmo esse semáforo, hein. Ih, vou passar aqui mesmo, quero que se fede, mano. Na moral. Tá tirando. Deixa eu só lembrar onde que fica a paradinha da vanzinha lá, onde a gente levou, mano. Acho que fica pra baixo aqui, hein. Fico vivendo muito tempo no interior, que eu nem sei onde que fica os locais. aqui nessa cidade, mano. Ô moço, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Olha aí, que vacilona, velho. Olha aí, ó. Eu ia perguntar pra ela, mó vacilona já saiu acelerando, tio. Certinho, senhor. Vacilona, tá achando que eu vou roubar? Mó vacilona, truta. Mas pode parar que eu vou achar esse local aí sozinho, mano. Preciso de carro... Aqui, ó. Vou pedir pra esse cara aqui. Não, cara... Não, deixa aí, cara. Vamos procurar sozinho mesmo, velho. Ficar pedindo ajuda pros outros outros, você vai achar que eu vou querer roubar, mano? Tá louco, mó preconceito, tio. Só porque eu tô sem moletão aqui, tá ligado? Peito tá cavado, os caras já ficam nessas ideias aí. Entra na frente também não, vacilão. Também eu vou tratar os malucos desse jeito, velho. Não é ignorância. Vou falar pra bala, bala, dá uma regulada nesse carburador aqui dessa moto, hein, velho. Bagulho tá meio xoxo, tio. Pra ser um motorzão de foco, tá andando fraquinha, tio. Vamos ver se ela empina, ó. Nem empina, tio. Olha aí, ó. Nem sobe direito o bagulho, parça. Deixa eu lembrar onde que fica o negócio, mano. Algum bagulho de carro, parça. Acho que fica lá na frente, eu passei errado, hein. Deixa eu virar pra cá, ó. Fiquei naquela rua ali na frente, mano. Cadê? Deixa eu ver. Ali, ó. Achei, malandro. Tá achando que nós precisamos de zoa, precisa não. E aí, e aí, e aí, e aí, fio. Tá loucão, parça? Não tem semáfora pra mim poder virar, não. Ele tem que esperar, tio. Cadê? Olha o fuso ali, ó. Esse parça tá chegando aqui. Vai dar o celular aqui, velho. E aí, parceiro, firmeza, mano? Peraí, compadre, de boa. Tranquilo, mano. Cadê? Tinha uns dois malucos aqui, mano? Tô vendo o fuso ali, mas... Pô, os caras tá dentro do carro ali, parceiro. Tô até com medo aqui. Vai que que é minha solta aí. Ah, não, não. Relaxa que é parceiro meu, mano. Vou ficar tranquilo, velho. Deixa eu trocar ideia com eles ali rapidão. Peraí, mano. Peraí, demorou, parceiro. Caraca, esse maluco tá fazendo aí do carro, tio. Olha lá. Ixi, o Balabala tá arrumando caramba. Aí, mano, eu já falei, mano. Tu vai tomar banho, mano. Baixa essa arma aí, mano. Tu vai tomar banho, senão eu vou te estourar. E aí, Balabala, o que aconteceu aí, parça? Porco, mano. Ah, esse maluco aí, mano. Pedendo, peidou aqui no bagulho, tá ligado? Ô, João, na moral, parça. Vai ficar peidando ali no meu carro, tio, ô. Pedei não, mano. Esse é meu cheirinho mesmo, mano. Seu cheirinho... Ô, Balabala, mata esse vacilão, mano. Na moral, parça. Não, 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 lixeira não, lixeira não. Você vai tomar banho, velho? Você vai tomar banho? Vou, não. O que que você falou? Vou. Ó, ó, ó. Você viu o que ele tá falando, hein? Ele falou que vai, hein, ó. Ô, vamos lá. Não, vou, não, vou, não. Ó, mas esse chão tá bem foda, hein? Ô, Balabala, vamos ver o negócio da vãzinha lá, mano. O cara achou que vocês iam roubar ele, tio. Você ficou aqui moscando, parça. O cara tá me tirando, mano. Ele me conhece, tio. Ô, mano. Tá de sacanagem. Mas também, mano, veio um fuso, um cinza assim, ó. Grafite, parada. Pô, até aí eu ia ficar em choque, né, mano? Qual foi, Claudinho? Tá me tirando, mano? Pô, é tua, parceiro. Achei que era outro cara aí, porque tá complicada a situação, parceiro. Qual foi, tiozão? Aí, aí, o jipi tá aí. Aí, meu Claudinho, é o seguinte, mano, ó. Ficou da hora a vãzinha, mano. Tô vendo que você pintou ela, mano. Você fez o esquema de chassi, placa, documentação. É claro, tá daquele jeito, só pegar e andar, tá ligado? Deixa eu ver aqui, parça. Aí, ô bala-bala. Agora nós podemos utilizar a vãzinha naquele estilo, né, mano? Aí sim, hein, mano? Aí, eu vou te falar um bagulho, bala-bala. Esse esquema de roubar e depois trocar a documentação é da hora, hein, mano? Mas pode furtar uma assinada aí, tá ligado? Valei pra tudo, mano. Aí é o esquema, mano. Ixi, mano. Olha aí, que estouro, velho. E, tipo, dá pra aqui te vender carro também atravessado mais barato, né, mano? Dá, mano. Dá tranquilo, tio. Olha aí, velho. Aí, ó, zerinha, zerinha. Nem parece mais aquela vã de correio que a gente pegou, mano. Que chave, parça. Mas aí, ô Claudinho, tá tudo certo então, mano? O pagamento aí, bala-bala, já fez, né? Já, já. Tá tudo certo então, mano. Faz o seguinte, então. Ô bala-bala, vamos subir lá então pro... Cala aí, cala aí. Vamos subir lá pra nossa cozinha, tá ligado? E aí, ô João, aí o que você vai fazer, João? Você vai no jet da titãzinha ali, tá ligado? E eu vou dirigindo a vãzinha, porque a vãzinha tá nova, né, mano? Senão que o seu cheiro aí vai estragar o bagulho, hein, velho. Ah, pode deixar, mano. Então vai lá. Graças a Deus que eu não vou sentir esse cheiro, mano. Mano, abre todos os vídeos, hein, mano. Deixa o Claudinho é nóis, hein. Fé em Deus. Falou, mano. Abre todos os vídeos do bagulho, hein, ô bala-bala. Pra ver se agiliza, hein. Vambora então. Vamos agilizar lá pro interior. Pra deixar a vãzinha no esquema lá, pra nós poder levar nossas mercadorias, rapaz. Dá a rézinha aqui no bagulho, tio. Deixa eu ver se pode ir aqui. Tá suado, vambora. Vambora, João. Ó, o João vai sem capacete mesmo. O cara mete o louco. Senão ele vai ter que sair voado. Se a polícia parar ele, ele tá ferrado, truta. Aí, mas estamos chegando no bagulho, parça. Você é louco, parça. Vamos bala-bala. Cera essa porra aí, tio. Bora, tio. Tá tirando, mano. Aí, deixa o João aí na frente que eu quero falar contigo, tio. Pode ir pra, mano. Vamos falar ali na que parar os carros aqui. Que no radinho é um pouquinho ruim pra escutar, velho. Desce aí, desce aí, parça. Qual que é as ideias, mano? O que aconteceu aí, fi? Liga, mano. Aí, lembra aquele papo que tu falou? Negócio de helicóptero e pá, tá ligado? Tô ligado. Ô, mano, fica parado num lugar só, vacilão. Vai, fala. Tá, aquele negócio de helicóptero aí, mano. Ah, pode pá, mano. De empurrar o João lá de cima. Ver se ele tomar banho, mano. Pode pá, hein. Arrumei um contatinho aí. O cara vai liberar pra nós, demorou. Sério mesmo, fi? Sério, mano. Cara, aí. Pesadão aí da antiga aí. Fechamento do meu. Vambora. Mas aí, ó. Tem que ver certinho que tá bem. Amanhã vai ter que levar as mercadorias pros clientes, aí, mano. Tem que descer lá pra favela, parça. Pra levar pros caras. Pode pá, mano. Aí se liga. Aí a gente fala com ele que tem uma surpresa. Tá ligado? Não, demorou, demorou, demorou. Vamos fazer o seguinte. Chama o João lá. Ô, João. Olha ali na laje, ali, ó. Chega aí, parça. Cola aqui embaixo. Deixa eu ver. Meteu o louco pulando aí. Vai morrer, mano. Vai quebrar a perna aí, ô Zé Ruela. Ai. Ai, cara. Mete o louco, parça. A sujeira amortece, mano. É, mano. Aí, João. Lembra do bagulho de helicóptero lá que eu falei pra tu, velho? Ah, mano. Eu lembro assim, mano. Eu até sonhei com isso, mano. Então, tio. Aí, ó. Bala Bala conseguiu um contatinho-chave aí pra você poder dar uma volta no negócio, mano. Ah, mentira, mano. Tô te falando, filho. Tá ligado, né, mano? Você é fedido, mas é nosso brother, né? É, mano. É hoje, hein. É hoje, hein, filho. Não vai chorar, não, né, o viado? Vai chorar, mano? Quer motivo pra chorar, mano? Não, não, não. Vai chorar, mano? Não, não, não. Não, não. Não, vou chorar, mano. Engole esse choro aí, filho. Essas lagras. Engoli, engoli, mano. Ele não chora esgoto, parça. Tá tirando, hein, mano? Meu Deus do céu. Churume. Churume. Ó, faz o seguinte, então. Eu vou guardar a vanzinha ali no fundo, ó. Já vai preparando todas as coisas aí, ó. Pra não descer lá no maluco, então. Pra dar uma voltinha no helicóptero, tá ligado? Demorou? Demorou, mano. Pode ir pra, mano. Vou guardar a vanzinha ali no fundo, parça. Deixa a vanzinha no esquema, mano. Nossa, esse joão tá fudido. É hoje que esse viado toma banho, velho. Na moral. Na hora que ele pular, já vou jogar logo uma caixa de sabão em pó. Ó, logo na sequência pra ele fazer espuma lá no mar, tá ligado? Deixar a vanzinha aqui, ó, no esquema. Que amanhã nós vamos ter que carregar ela das mercadorias pra ela levar, né, mano? Cozinheiro já fez uma parte de mercadorias. Já tá tudo no estoque ali, filho. É só jogar dentro da vanzinha e levar ela pra favela. Ver se nós conseguimos um dinheirinho da hora, tá ligado? Cadê os vacilão aqui? Opa, boa pra nós aí, senhores. Oi? Com esse cara de algum lugar, parça. Só não sei da onde, mano. Cachaceiro de uma figa, tio. E aí, parceiro? Vai ficar dentro da minha frente mesmo, vacilão? Sai fora, tio. E aí, rapa? Vambora? Demorou, mano. Vamo lá? Vambora. Vou no jet aqui, filho. Já não vai atrás que eu não quero ter o cheiro no meu nariz, não. Aqui tem mais espaço, mano. Mais espaço, mano. Mano, se você pegar dentro do meu carro, eu vou falar pro Balabá meter uma bala na sua cabeça, hein, tio? Mano, ele tá ligado, né, mano? Vai ser rápido, velho. Sem caô, tá ligado? Mano, esse carro aqui foi a melhor escolha que eu já fiz, tio. Pegar esse fuso aqui, parça. Carro em bom demais, tio. Tá ligado, né, mano? Diferenciado, né, mano? E é poucos que tem na cidade, hein, Truta? Só nós que tem um desse daqui e fora os outros boys lá, tá ligado? Pode ir pá, mano. Aí, tô com a ideia de domingo meter uma fita na joalheria aí, hein, mano? Ô, mano, aí sim. Vamo fechar então essa parada aí, velho. Mas vai dar dinheiro bastante ou vai ser mixaria? Ah, mano. Eu tô querendo uns cordão de ouro, uns relógios pra ostentar, tá ligado, mano? Pode ir pá, mano. Ô, e falando em ostentar, velho. E o baile funk lá? Como vai ter, mano? O baile na favela lá? Ah, tá ligado, né, mano? É só a gente marcar que é tudo nosso. Vou chamar a equipe Pad Black. Então, já vamos agilizar esse processo aí, mano. Vou meter logo um baile funk chave aí na quebrada lá, mano. Já reuni aqui no baile todo. Mas como é que a gente vai fazer baile com esse cara fedendo pra caralho, mano? Vai expulsar as mina, mano. Calma que hoje ele vai tomar banho, mano. Vai ficar suave aí. Pissar a mina o quê, mano? Tem vários contatinhos, mano. Contatinho de quê, velho? Só se as mina foi igual você, tá ligado? Pé sujo, parça. Porque, na moral, o cheiro que você tá indo... Aí deve ser só... Ao invés de ser as cremosas, vão ser as cebosas. É, mano. Essa é a fita mesmo, tá ligado? Mas aí, vamos descer lá pra cidade então pra nós poderes subir no helicóptero, parça. Demorou. Aí, quebrada. Tamo chegando, hein, mano. Ah, e tá ligado, né, mano? Que aí eu fui meter o caminhão lá das... Ricardo Elétrico, tá ligado, mano? Tô ligado, filho. Tô pensando que tinha um Playstation lá, não teve nada, mano. Ô, louco, você pegou o caminhão vazio, mano. Porra, mano. Querendo jogar um futebol BR-18, tá ligado? Tô ligado. Mas aí, parça, tem que ter os contatinhos certos pra falar se o bagulho tem mercadoria. Eu não, mano. Senão é só roubo perdido, parça. E aí, vai lá, salta o bagulho e o bagulho não tem nada, mano. Ah, perdi tempo, né, mano? É comprar pra pegar um caminhão de sabão também pra dar banho nesse porco aí, né? Olha aí, mano. Não, é pote pá que não vai resolver isso daí hoje, filho. Ó, tamo chegando, hein, parça? Se eu não me engano, velho, fica na rua de baixo ali, truta. Aí sim, hein, mano? Vou cortar aqui do ladinho aqui, ó. Vamos passar nos vermelhos aqui mesmo que eu tô suado de ficar esperando esse semáforo, hein, parça? Deixa eu ver se é aqui, mano. Não, não é aqui não, né, mano? Vixe, parça, o bagulho não tem saída aqui não. Acho que é do lado de lá mesmo, velho. Caralho, mano. E esse parque aí, mano? Não, então, mano, esse parque esse cara não tira daí, mano. Ó, dá uma segurada que não vai ter que passar aqui. Em cima da calçada aqui, mano, ó. Dá uma seguradinha, ó. Pode ir pra, hein, mano. Nossa, que vacilo, mano. Tem que, ó... Os caras já fazem o maior código que tem esse bagunho, hein, velho. Esse cara não tira, mano. Sacanagem dos caras, hein. Ah, deixa eu ver. O helicóptero que você falou é por aqui, né, balabá? Ali, ali, ó, mano. Cadê? Aê, malandro. Aí sim, filho. Vamos estacionar aqui, então, ó. Para aqui mesmo, ó. Não mata aqui que a polícia não vai encher o saco, não, velho. Pode ir pra, mano. Tô me acreditando. A polícia vai achar que é boyzinho, tá ligado? Tô nem vai querer dar a multa, mano. Vambora, vambora. E aí, João, dá uma segurada. Ai, eu vou quase estropelado. Caralho, tá em choque ele, mano. Mó vacilão. Aí, mano, é o seguinte, velho. Aí, balabala, olha isso. Vem cá rapidão, velho. Calma aí, mulher. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, mano, na hora que estiver lá no topo, tá ligado? Você empurra ele, mano. E eu já jogo um saco de sabão atrás pra ver se faz espuma, tá ligado? Pode ir pra, mano. Demorou? Vambora, então, velho. Pronto pra levantar essa nave aí, tio? Ah, sim. Eu disse que alugaram. É, isso não é mesmo. É aqui, ó. Ele que alugou aqui, ó. Bala, bala, parceiro. Eu mesmo, mano. Ah, tudo bem. Então, vambora? Vambora, vambora, vambora. Vamo lá, vamo lá, mano. Então, vai. É normal, né, mano? Começa a ligar esse bagulho. Vai bala, bala. Entra aí no bagulho. Eu vou ficar aqui atrás com ele, mano. Vai no lado dele, mano? Vou do lado dele. Deixa eu empurrar, meu. Ah, demorou. Vambora, velho. Calma aí, João. Dá uma segurada aí, parceiro. Dá uma segurada, hein? Esse colete é provável. Esse colete aqui, mano. Eu vou colocar, hein? Colete? Mas pra que você vai colocar colete, tio? Para que nós caí na água, tio. Calma aí. Lá não tem bala, não, tio. Eu não sei nadar, não. Tá tranquilo, ó. Vamos subir. Tá ligado, né, mano? Aí, aí, ó, parceiro. Vai em cima do maio lá, fazendo favor, truta. Tudo bem. Mostra a água pra ele, mano. Você é louco, parceiro. Nossa, mano, é muito alto. Não, mano, nem aqui em cima o fedor dele passa, mano. Ô, bala, bala. Na moral, velho, se um dia a nossa equipe crescer, mano, poderia lançar um helicóptero desse pra meter os loucos, hein? Pode ir pá, né, mano? Dá pra ver tudo lá de baixo, tio. O bagulho é louco, mano. É da hora, parça. Ó, tamo chegando aí no mar, hein? Olha, tudo pequenininho, né, mano? Primeira vez que você anda de helicóptero, João? Ah, nossa, primeira vez, mano. Que eu tô voando. O bagulho é da hora mesmo, né? Tá pensando que tá na Disney, né, mano? Haha, mó vacilão, né, mano? Cê é louco. Aí, João, cê tá ligado, hein, fi? Ô, ô, barbara, tá escutando aí, velho? Ah, tô ouvindo, mano. É o seguinte, mano, fala pro parça aí, ó, pra ele poder virar o helicóptero, senão não vou conseguir empurrar o João, não. Pra ele virar assim, daquela inclinada, o João vai cair que ele tá sem o cinto, tá ligado? Tá beleza aí, tiozão, dá uma inclinadinha aí, mano. Aí, mano, vai. Vai pra frente, vai pra frente aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, porra. Nossa senhora, ei, porra. Aê, mano. Aê, vai tomar banho. Agora vai tomar banho, agora vai tomar banho, velho. Cadê ele? Ué. Cadê ele, não tô vendo, parça? Ele abriu paraquedas, mano. Paraquedas? Mas como assim, tio, paraquedas, parça? Ah, rapaz, tá tirando, hein, mano. Eu queria derrubar ele na água pra ele tomar banho, mano. Aí, ó. Tá tirando. Caralho, mano. Pousa esse bagulho aqui mesmo, velho. Pousa aí agora, pra gente pegar ele, né, mano. Caralho, sem graça esse maluco aí, tio. Ai, esse já é muito sortudo, mano. Demais, tio. A coisa que eu colocar aí pra tomar um banho da hora. Não consegui nem jogar o sabão logo na sequência, velho. Ele ia cair bem aqui, mano, ó, no porto. Porra, mano. Ô, tiozão, dá uma segurada aí, velho. Tô ficando tonto aqui, parça. Calma aí, tio. Ô, ô, ô. Caralho, hein. Eu vou vomitar, hein. Ele fica tranquilo aí. Pousa o bagulho aí, parça. Pousa ele na areia aí mesmo, ó. Caralho, cadê ele, mano? Cadê o João, mano? Não tô vendo mais ele, parça. Cadê o batirazinho aqui? Pausa aqui, mano, parça. Pausa aqui. Pausa aí, mano. Nossa, quer ver que o João não caiu na água, parça? Caiu não, mano. E aí, tio. Dá uma segurada aí, velho. Fica batendo bagulho. Calma aí, tio. Nossa, mano. Cara, loucão, mano. Caralho. Cadê esse João, parça? Cadê ele, mano? Cadê ele, mano? Ele é descendo ali, ó. Tá na onde? Descendo aí em cima, aí, ó. Cadê? Não tô vendo? Ali, ó. Tá descendo de paraquedas ainda, mano. Olha lá. Vamos lá, vamos lá, bala, bala. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos lá, mano. Qual foi, mano? Tu caiu, mano. Cai não. Eu senti a mão. Mano, não. Nossa, bala, bala. Ficou chatão, hein, velho. Olha ali. Tá tirando. Aí, aí. E agora? Rapaz, ficou em choque, mano. Mano, ele tá falando que eu empurrei. Eu não empurrei, não. Você empurrou ele, parça. Pô, mano, amoral. Ficou mó chateado, né, velho? Olha lá, velho. Ah, rapaz. Vamos lá falar com ele, mano. Vamos lá, vamos lá, mano. Mas ele tem que tomar banho, velho. Mostra cheiro ruim, tio. Caralho, mano. Amorão.